E aí rapaziada, como é que cês tão? Cês tão bom? Então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou explicar como matar o novo boss Ultra Tindarius O boss que deu dor de cabeça pra muita gente e muita gente não conseguiu matar no dia do evento que veio Beleza? É... eu consegui fazer uma pare maneira aí, reunir a galera no Discord E vou mostrar pra vocês porque tem dois métodos que até agora são os mais fáceis de fazer, beleza? Então acompanha o vídeo aí e é nóis Bom rapaziada, tamo aqui no mapa Ultra Tindarius 777, homenagem ao Elton do Free Fire É... vou ensinar pra vocês como é que faz pra matar esse boss novo aqui, que é bem ridículo Nossa, são caralho mano Tive um estresse coletivo na live ontem Mas vamo lá, ó, primeiramente mano, cê reúne sua call aí, ó A fire é essa aqui rapaziada, é uma comp boa Cronocomandante, Legion Revenant, Archipaladin e Lord of War Cê reúne a rapaziada no Discord aí, ó, fala aí, fala aí, dá um suave aí, rapaziada Caralho que ridículo Bom, cê reúne a rapaziada aí, rapaziada E, mano, é o seguinte É... a comandante, mano, ela tem um papel legal aqui, principal Que é o quê? Ela vai puxar todo o dano da exorb pra você E você vai tancar esse dano, tá ligado? Você vai usar bastante essa chila aqui, ó, número 3, que dá 55% Reduz 55% de todos os danês, em 22 segundos E você sempre vai estacar a 2, tipo umas 3 vezes e vai usar a 4, mais ou menos isso E você vai alternar nas orgs Você vai bater em uma, depois você vai selecionar a outra e bater também E você vai ficar assim, rotacionando E agora o Queijuf vai explicar aí pra vocês aí sobre a importância da Arche Paladine aí O ponto principal aí pra não fazer merda e cagar tudo, beleza? Explica aí, Queijuf É isso, mano Como cê falou já, a crona comandante, ela vai tá ali pra ficar puxando as duas orbes Por causa do defeito dela, né, não deixar os suportes tomarem dano O que os suportes vão fazer? Que na verdade são o Lorde e o Arche Paladine Quando eu pedir um buff, o Lorde vai apertar o 3 dele Porque é o que me importa, porque eu vou tomar menos dano Quando ele apertar o 3, eu também aperto o meu 3 Que assim eu vou reduzir bastante o dano que a par inteira vai tá tomando Sendo assim, com pouco dano recebido, eu vou entrar na ROM e vou apertar o 4 no boss Depois disso, acabou Todo mundo não vai tomar mais muito dano O comandante vai ficar puxando as duas orbes E aí a Arche, atenção, mano Isso daí que é o que faz todo mundo sobreviver Ela só aperta 2, 3 e 4 Só fica alternando basicamente isso Não apertou o 5, ninguém morre É isso Tá, pra quem não entendeu porra nenhuma A gente fica na portinha aqui da escada Tem como parar de dançar, viado? Beleza, a gente fica aqui na portinha Vai todo mundo buffar Vai os 3 no boss A Arche, Legion, Revenant e a Lorde of Order Vai todo mundo pro boss E a comandante vai ficar alternando nas orbes Beleza? É só isso, rapaziada E tecnicamente você não vai morrer Certo? Na teoria Ah, lembrando, rapaziada A Stoney Crush serve Serve Mas, cara A Revenant Ela acelera muito O processo pra matar esse boss A Stoney Crush você vai matar? Vai Mas Vai demorar certo Então Você vai com a Revenant que é mais fácil Então, bora, rapaziada A gente vai bufar Vai entrar e vai fazer o que E eu vou explicando pra vocês lá O passo a passo Beleza? Então vai, rapaziada Bufa aí Lembrando A Arche Paladinha Entra primeiro Bufa aí, cidadão Boa, boa, boa Ó Aí eu já vim focando aqui, ó Nessa orb Já noquei ela Aí eu vou pra outra orb, mano Vou pra outra orb Lembrando, rapaziada Vai os três no boss E a comandante na orb Quase E é muito importante também A Arche Paladinha Nunca usa skill 5 Não usa, não usa Senão mata todo mundo E, mano É basicamente só isso, ó Você atrai todo o dano pra você Pra crono comandante E... E o teu time consegue Porra Tancar de boa Ô, eu curo o cara ali, viado A orb voltou, rapaziada Já vem de crono comandante aqui Puta que pariu, mano O que que eu vi? A orb voltou e morreu? Alguém aticou pra orb A orb die, eu acho Ué, e aqui só funciona? A outra orb voltou, mano Você não perde tempo Já ataca ela E se a outra voltar Também ataca, mano Sempre chama a atenção Dois orb, mano Que é a crono comandante É muito importante isso Se a crono não ativar O efeito dela Que é pra puxar o dano Pra ela O suporte se morre E acabou a cura É isso, rapaziada E lembrando, mano É essencial Colocar também a revenante Que ela acelera muito O processo de matar esse boss Se você botar a stone crush Vai funcionar Vai Mas ela vai demorar Pra caralho, mano Ó, pode ver Que a gente mata a orb Muito rápido Saca a porra do boss, porra Puta cabeluda Isso Rapaziada Vocês podem ver Que eu não tô nem usando Esquilo 5 Da minha classe Só usa 3 Do arbi, mano Orb voltou Vou atacar a orb, ó Vou atacar a orb O pessoal tá atacando O boss ainda A outra orb voltou Ó, eu vendo ela aqui Agora eu aperto 5 Pra todo mundo morrer Não, não, não Tô brincando A gente fala aqui Nunca aperto 5 Sempre alterna nas orb, mano Pra deixar balanceado, né Tipo, não matar uma E a outra ter 600k de life ainda Tá ligado? Ó, uma já vai morrer A outra morreu Agora só vir no boss e já era E já era, ó Ó, o boss como é que tá? Tá cagado O cara tá cagado de life E já era, rapaziada É bem simples, rapaziada Tem um outro método também Que eu vou explicar pra vocês Que é É o método mais fácil Porém nem todo mundo tem a classe Que é com a Legendary Naval Commander Né, essa classe? Isso Com a Legendary Naval Commander Ou a Naval Commander Ou a Legendary Que, por sinal Vai vir esse mês, né Setembro Setembro É o mês dos piratas Setembro E a gente tá em que mês? Agosto Agosto Tem ano próximo Eu pensei que a gente tava em setembro No mês que vem Então, no mês que vem vai vir E é bastante importante, rapaziada Então Pega essa visão E eu vou mostrar pra vocês também Bom, galera Agora eu vou mostrar pra vocês Um método mais fácil De matar esse boss Que é com a Legendary Naval Commander É uma classe que nem todo mundo tem Porém, mês que vem tá aí Então É a mesma coisa, mano Só vai trocar a Comandante Pela Naval Commander É? É isso, né? É Sim E todo mundo foca o boss Dessa vez É, todo mundo foca o boss Eu, Revenant, vou focar a Orb Por quê? Porque eu quero Você pode focar o boss também Beleza? Então, vai Bufa geral aí E só cair na porrada Só vai E lembrando, rapaziada Se você Nossa senhora Quase que eu morri Se você matar a Orb primeiro É O boss recebe Mais dano, eu acho Fica mais fácil de matar ele O life dele derrete mais E cara Dá pra derreter muito fácil As Orb com a Revenant Você pode focar só em uma aqui Com a Revenant mesmo Qualquer uma Esquerda ou direita Tanto faz Beleza Aí matou uma Vai pra outra Pois Kai Fala também que não faz mal A Naval morrer Já que ele tá bufando Sua resistência Isso, isso Ele dá tempo de voltar Isso A Naval Comanda também Ela é a única classe Que provavelmente vai morrer Aqui nessa party Que dá tempo dele voltar Por exemplo O Kai morreu Ele é a Naval Comanda Cara porrada Só isso mano E é isso Se vocês tem gostado do vídeo Aí cara Deixa o comentário Como é que você mata ele Sei lá Se você tem uma movimentação Diferenciada Tá ligado Deixa o like Se você gostou Do vídeo Se inscreve no canal Pra dar aquele apoio E tamo junto rapaziada É nóis Se inscreve no canal